A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis, Tudo descobrem, Tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para Tua sempre, ó Pai. Meu Pai, Senhor Deus, determinou que no intuito de evitar inoportunas e repetitivas perguntas, Devo, após conceder da parte de abenço, proceder com a dissertação, antes de responder novas questões. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestade, terremotos, inundações, pestilências, fomes, Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço-vos o direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediante ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou entre Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herói, expulsivo pelo demônio, perdeu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu retoava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane. Mateus, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto a Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de valsos sacramentos, adquiriram em misturas de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Piratos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bateu forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livre os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vê, dizem, alguma coisa ou ato aparentemente partoso é injustificável ou ele não está em mim. É sim na manutenção da ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro. Vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que escuto o meu Pai, que em mim, que a paz seja com todos. Vamos à primeira pergunta, que é de Danilo El. Bom dia, Ingrid. Se os animais não pecam e logo não possuem débitos carmáticos, por que Deus permite que os mesmos sejam submetidos a sofrimentos que não deram causa? Existe alguma explicação para isso? Eu não entendo essa lógica divina, que permite eles serem punidos antes de fazerem por merecer. Interessante. Os animais, justamente porque eles não pecam, então eles não têm débitos carmáticos, como falaste. Então, a forma, a dor que eles sentem, é diferente dos seres que têm consciência, que sabem a dor que eles sentem. Agora, é claro que é pecado ficar maltratando um animal sistematicamente, mas a dor que ele sente no momento que acontece alguma coisa com ele, não é igual a dor que ele sente, por quê? Porque ele, ó, por exemplo, se um animal machuca a perna, ele não tem vaidade, ele não está preocupado de que vai aparecer mancando. Se ele, digamos assim, que ele fica um tempo sem poder cumprir suas funções naturais por algum motivo de saúde, ele não tem preocupação, ele não está preocupado que ele queria ir no cinema, no teatro, que ele queria... Não, ele não tem essas preocupações. Agora, em verdade, eu vos digo que o Senhor que criou a natureza, criou todas as coisas, ele não está preocupado se o animal morreu agora, vai morrer daqui a pouco, ou se ele está sofrendo por uma coisa ou outra. Ele criou tudo. E quando um animal sofre, preste bem atenção, não porque algum ser humano fez ele sofrer, ou quando um animal nasce com um defeito físico já, preste bem atenção, é porque ele vai servir de alimento para os predadores que ainda não estão capazes de caçar. Então, a natureza é perfeita. Se alguma coisa te parece errada na natureza, é porque faz parte do todo que está certo. Depende da ótica que tu olhar, os animais, a natureza, tu podes fazer um julgamento equivocado. Deus dá... Tem um ditado popular que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. E Deus dá ao animal capacidade de sobrepuxar as dores, de acordo com as dores que lhes são impostas, diferente dos humanos que têm essa tona de uma consciência, como eu acabei de dizer. A você, hoje, agora que eu estou, quebrei minha perna, vou ficar aqui um mês na cama, não posso ir com a minha namorada no cinema, não posso ir na natação. Eu estou... O animal não pensa isso. Então, a realidade dele é outra. E quem quiser julgar os planos de Deus, porque os propósitos de Deus são inquestionáveis, então ele julgue e acaba caindo, se tornando vulnerável e caindo numa armadilha, que depois, lá na frente, vai dizer, meu Deus, como é que eu não vi isso, como é que eu caí nessa armadilha. Exemplo. Mais um exemplo de que animais não pecam, já que ele falou, não pecam mesmo. O cachorro fica doente, fica com câncer. Como que o cachorro vai ficar com câncer, se o câncer é o suicídio da alma, se o câncer é quando a pessoa perdeu o ânimo de viver, quando o ser humano tem um plano de vida, o ser humano tem um plano de subir socialmente, e quando ele vê fracassar o plano, ele fica com câncer. Por exemplo, aqui nós tivemos no Brasil, um N exemplos, mas um ministro da economia, há muitos anos atrás, na década dos 80, que ele era a pessoa ideal, que estava todo mundo achando que ele ia ser o presidente da república. Quando o plano que ele elaborou econômico furou, ou chamaram o plano cruzado, a popularidade dele desceu a zero, e ninguém percebeu por que ele morreu com câncer daí. Porque ele teve fracassado o plano dele. Ele foi acometido por uma tristeza muito grande, e culminou com o suicídio espiritual. Agora, o animal, o animal fica com câncer, sabe por que, meus filhos? Para aqueles que querem saber e quiserem ser misericordiosos, com o cachorrinho, com o animalzinho que ficou com câncer. Quando era para o dono dele. Quando o dono, a dona dele, tem um momento desesperante, uma situação caótica, uma decepção, que era para ela baixar o tal com câncer, sobra para o cachorrinho. Porque o cachorro, a cachorra, o animalzinho, a estimação, que partilha a tristeza do dono. Ele sente a tristeza do dono, ele vai e vai e fica doente. E não raro, quando o dono começa a ficar feliz de novo, contente, ele pode estar, mas raramente. Geralmente ele morre, ele fica doente e morre, porque era a vez do dono. Então, mas vejam bem, meus filhos, por misericórdia, se um dia o teu cachorro ficar doente, que tu tomes consciência que é por esse motivo, ninguém é obrigado a querer, estou aqui ajudando os que querem aprender. Então, neste caso, seja misericordioso com o teu cachorro e não seja egoísta. Tu vês que ele está em câncer terminal, tu pede, vai lá, pede para o veterinário, aplicar nele a eutanásia, porque ele não tem débito carmático, ele ficou doente por tua causa. Não diz assim, não, mas eu vou mudar o meu cachorro, cabelo, ir sofrer, sofrer até o fim. Daí tu é que se culpar, porque não tivesse misericórdia com o teu animalzinho de cima, só por egoísmo, só. Eu vejo pessoas fazendo com os animais, coisas, e eu digo, olha, é ignorância ou é egoísmo? Porque o animalzinho ficou doente, foi atingido por uma situação que fisicamente ele já não pode mais andar na terra, e daí ele fica, e o dono egoisticamente fica ali. Esses dias mesmo eu vi um leão, saiu na neve, um leão que está todo perebendo, coitado, ele foi maltratado, está cheio de rosto, está com dentes, faltam muitos dentes, fizeram uma cirurgia nele, para quem quiser ver, deve estar no YouTube, e me mandaram. E daí, e o povo do leão já velho, já cansado, já, o tempo deve perguntar. Leão não tem plano de vida, não tem plano de projeto, vou construir um prédio, vou comprar uma casa, vou... Não. Então, em vez de reunir um monte de veterinário, eu vejo em volta daquele leão, e ficava aí, claro, a gente vê que estava, era curioso, para poder dizer, um dia eu estive perto de um leão, dormindo, mas, em vez disso, eles poderiam ser misericordiosos, a partir do momento que eles vão anestesiar, o leão, e que ele não vai, que ele está no cauteado, por que não conceder-lhe a misericórdia, a misericórdia da eutanásia, já que ele não tem débito carmático, já que ele não é culpado de nada, culpados foram seres humanos, que vão tratar dele. Quem quiser entender, entenda, eu falo a parte que o Senhor me explicou, nem todos estão aptos a entender os mistérios da metafísica, aqueles que o Senhor Deus, meu Pai, concedem a graça, poderão entender. E uma pergunta como essa, eu tive que falar toda esta, mas lembro sempre, que os animais, efetivamente, não têm débito carmático, até esses animais, bípedes, que reenganaram precocemente, com a indomentária carnal igual a dos homens, dos seres humanos, eles não, na minha ótica, na minha visão, eles não têm débito carmático, têm todos os animais, podem. Melissa Almeida, São Gonçalo, via Facebook, posso ser gay e ter fé em mim, ou Deus não gosta de gays também? Quem é que falou? Melissa Almeida. Mas ela é Melissa, e é gay, bom, é o nome que ela adotou, muito bem, então é ele, é, é o seguinte, meus filhos, meu pai, muitos anos atrás, disse que o áfice da evolução humana, passa necessariamente pelos extertores da carne, sendo gay, heterossexual, homossexual, trissexual, o que quiser, quando está escravo da carne, sempre, é um processo evolutivo, mas isso de dizer que Deus, não, ninguém se move sobre a terra, sem, na presença do Onipresente, tu que estás me perguntando isso, estás podendo perguntar, porque ele, meu pai, verifica cada célula do teu corpo, e cada partícula do teu sangue, e testemunha com os teus olhos, teus atos, e ele, o meu pai, não despreza, gay ou desgay, e sim, meu pai, disse que eu devo cuidar, ensinar, instruir as pessoas, por causa do Espírito, porque a carne é passageira, quero deixar claro, que inclusive, respondendo a tua pergunta, que há muitos anos atrás, eu, respondendo a pergunta deste gênero, pedi ao meu pai, e ele concedeu que eu proferisse uma parábola, intitulada, a parábola do veículo particular, deve estar na neta, em respondor, quando é, se não tiver, solicite, que as discípulas colocam na neta, a gente vai entender melhor, como é que o senhor vê, os gays, os não gays, entende? porque, todo tipo de pessoa na terra, a diversidade, de um ser humano na terra, é uma coisa assim, incalculável, entende? Agora, pecado, o que é pecado? pecado é tudo o que tu fizeres, que faz mal para ti, ou a outra, tudo o que fizeres, que faz mal para ti, ou a outra, é pecado, agora, tudo o que tu fizeres, que não faz mal nem a ti, nem aos outros, não é pecado, exemplo, não fala ninguém, é pecado, um gay, querer obrigar, alguém, ser gay, é pecado, e o pecado, o castigo do pecado, é imerente ao pecado, então, é obrigado, é o pecado, um heterossexual, querer obrigar, um gay, ser heterossexual, também é pecado, porque está querendo obrigar, está querendo invadir o foro íntimo do indivíduo, é pecado qualquer invasão na consciência de quem quer que seja, é pecado visto pelo Senhor, então, cada um que escolhe, se quer ser isto ou aquilo, desde que não queira coagir, ninguém a ser o que ele é, é pecado, ficar, por exemplo, eu considero, já que me perguntou isto, pecado, um gay, andar, por exemplo, na rua, se agarrando, querendo impor, fazendo propaganda da opção sexual dele, como eu também considero pecado, um casal, ortodoxo, um casal considerado ortodoxo, marido, mulher, masculino e feminino, ficaram se agarrando em público, também é pecado, porque está querendo fazer propaganda, e se comportar com os animais bestiais, que os animais bestiais expõem, sim, não tem problema, não tem carma, não fazem, naturalmente, parece que são bestiais, tem um instinto bestiais, você pode encontrar, às vezes, até um cachorro, praticando sexo na rua, eu lembrei até de uma piada, de um português, que foi entrar num hotel, entrar num hotel, e não deixar ele entrar, porque disseram que aquele era um hotel familiar, quando ele saiu do hotel, tinha um casal de cachorros, fazendo procuração ali na porta, ele pegou os dois cachorros, macho e fêmea, levou lá no balcão do hotel, e disse, está aqui a placa do nosso hotel, é uma coisa, por quê? ele interpretou que é claro, o hotel ia cair, quem ainda não entende, mas só que então vejam bem, meus filhos, ninguém tem direito, quem não quiser pecar, não entre, não forme juízo, sobre a conduta sexual de ninguém, exceto, quando alguém está fazendo o mal, quando alguém, por exemplo, eu sei, por exemplo, por que existe tanto, esse negócio de, como é, fobia sexual, homofobia, porque tem pessoas, que estão com medo, se sentem inseguras, de que um dia, alguém pode pegar ele, arrastar ele, para o lado homossexual, então eles reagem dessa forma, então se os, que tem opção sexual diferente, não fizessem, assim, exposições públicas e tal, tudo seria diferente, então eu quero deixar claro, a todos os que me ouvem, diante das coisas, já que me perguntam sobre o Senhor, as coisas do Senhor, de acordo com a lei, que qualquer manifestação sexual, em pública, por ser humano, que tem débito, ou crédito carmático, implica, faz com que o indivíduo, fique sob júdice, diante do Senhor, então não pode, cada um deve, o que tu queres fazer, com o teu corpo, tu deve fazer, entre tu, e as quatro paredes, tem todas, eu posso falar com autoridade, porque eu sou, não pratico sexo, e ensino aos meus filhos, que querem, viver, impureza, mas não sou contra, que pratiquem, como eu disse, meu pai deixou bem claro, que, o ápice da evolução humana, passa necessariamente, pelos extretores da carne, só contar, que não pratiquem, no meu domínio, nos meus domínios, e fiquem à vontade, meus filhos, tem toda a minha paz, o Danilo Elton, de Paraty, disse, fiquei muito feliz, com a explicação, e muito confortante, sobre a pergunta, dos animais, então vamos adiante, qual é a outra? Outra pergunta, é de Leandro, Leandro Stanislaw, Rio de Janeiro, e se pedíssemos a Deus, ele revelaria, nossas reencarnações passadas? Nem tentes, meu filho, terias uma grande decepção, Deus misericordioso, não vai te dar, esse castigo, não vai lá, ele compreenderá, ele age no silêncio, já pensou, se tu soubesse, as reencarnações passadas, e de repente, tu és uma pessoa casada, e tu descobris, que a tua companheira, já tinha um problema, quando eu ia lá no passado, ou se tu descobris, que a tua mãe, teu parente, ou aquele teu irmão, foi isso ou aquilo, no passado, melhor não saber, é o encargo, é o peso saber, de onde se veio, e eu no meu caso, eu fui obrigado, quando o Jejo Alves Anja, teatro do Chile, me revelou, e mesmo a minha condição, não foi confortável, porque a partir do momento, que ele disse quem sou, e que eu tive que começar, a assumir a minha, identidade antiga, definitivamente, encontrei tantos contrários, tanta oposição, tanto ódio, tanta maldade, no meu caminhado, sobre a terra, em toda a América Latina, onde eu chegava, depois que o meu pai revelou, e que eu passei a ter que dizer, quem sou, então melhor não, no caso meu, é a minha missão, e ele é que me fez, porque a única forma, de cumprir a minha missão, é eu saber, por que estou, por que que eu tenho que fazer, o que faço, por que que eu tenho que falar, o que eu falo, a outra coisa, para aqueles, que estão aí me ouvindo, ou que já ouviram dizer, é um ir, é uma pessoa, é inteligente, é sábio, ensina, que pena, unicamente, sincero, pena que ele disse que é Cristo, tá, então, se eu não digo quem sou, a humanidade vai esperar quem, passou o ano 2000, até o ano 2000, todo o mundo esperava, um Cristo que vinha lá voando, com a asinha lá no céu, chegou o ano 2000, não apareceu ninguém, e por coincidência, é justo no ano 2000, que as autoridades judiciais do Brasil, reconheceram o meu nome, como o Ingrid Cristo, então, vejam bem, já está, já está no dia 24 de outubro do ano 2000, então, se eu não digo quem sou, para mim, era muito mais confortável, no tempo que eu não dizia quem sou, no tempo que eu não sabia quem sou, se eu não digo quem sou, então, quer dizer, aí sai aquela pergunta, impossível de ficar calada, Cristo não voltou, então, tudo é mentira, daí sim, dá para crer que eu não existia, do ano, dá para crer que Deus não existe, que Deus falhou, prometeu que o filho dele voltava na terra, está bem claro na Bíblia, em Lucas 17, versículo 25 a 35, que quando eu voltasse, inclusive, seria rejeitado por minha geração, está lá escrito, e que antes de mim viriam os falsos profetas, Mateus 24, versículo 5 e 24, e ele viria, era o meu nome antigo, obsoleto, Jesus, e até hoje, em nome de Jesus, nome obsoleto, eles continuam enganando aqueles que não me ouvem, então, se eu não dissesse que voltei, pelo menos os eleitos, aqueles que têm olhos para ver, ouvido, para ouvir, os seres raciocinantes, que andam ereto, podem ver que eu estou aqui, agora, os que preferem continuar rastejando, atrás de Estado, atrás de donos de cabriço, faça um bom proveito, eu estou aqui pelos que amam a liberdade, esperam e servem a justiça, eu estou aqui pelos descontentes, então, quero deixar isso bem claro, que é bom ninguém pedir ao pai, para saber o passado, porque pode ter grande decepção, ser de pessoas que não descobriram o passado, inclusive, pode dar um suco na pessoa, é melhor não saber, melhor não procurar o passado, é melhor nem procurar, quem faz esta, como é que é, regressão, porque, a alteração no meu sistema, é, quase inevitável, tenho todos, a minha paz, João Canário, Portugal, Ingrid, Eva tentou Adão, ambos contraíram o débito carmático, por que é que apenas, o espírito de Eva, se tornou santo, e só o espírito do Senhor, é que volta sempre a reencarnar, até o termo, o termo santo, é bom que ele fez essa pergunta, para eu explicar, é, o termo santo, qual o espírito, que não reencarna mais, que se junta ao pai, porque unicamente o Senhor é santo, unicamente o pai é santo, não existe santo nenhum na terra, o único santo que existe é o pai, os santos inventados na terra, estão aí em substituição, da deusa Isis, deusa Sibeli, do Júpiter, os deuses pagões, que eram usados pela igreja antiga, anda a minha crucificação, então santo, deixo bem claro, não existe, então o chamado espírito santo, é o espírito da Eva, que como não retorna mais fisicamente na terra, não reencorpora mais, não reencarna mais, só quando eu estou aqui, ele vem assumir-lhe, então convencionou-se chamar de espírito santo, convencionou-se, porque ele não reencarna mais, que é justamente só reencarnar, porque alguém pode violar a lei, e não só o da Eva, todos os espíritos, que podem voltar ao pai, prestar bem atenção, já que fizeram essa pergunta tão interessante, todo espírito que consegue voltar ao pai, que consegue subir, porque o peso dos pecados, não permite que subam para o infinito, agora aqueles que conseguem, quando eles conseguem se acoplar, ao pai de volta, se tornam santos, porque, mas é só ele, mas não vem para cá santo, esse é um termo que usaram, então não existe Santa Maria, Santa Genovela, tudo isso é invenção dos humanos, o único santo é o Senhor Deus, ele é o único santo, e qualquer espírito que volta para ele, que nós todos viemos dele, ele é o grande espírito, o macrocosmos, e nós somos os microcosmos, quando conseguirem voltar para ele, ficam em estado de santidade com ele, porque ele é o único santo, mas como lá em cima, não é um grande, um lixeirão, nem todos conseguem subir, aí fica aqui na terra, com o status de alma penada, porque fica penando aqui, por causa que o peso dos pecados, não permitiu que suba, então unicamente o Senhor é santo, para deixar bem claro, de pai, filho e Espírito Santo, porque o filho dele que vos falam, não obrigado a crer, mas primogênito de Deus, sou eu, e o Espírito que não regala mais, foi convencido, se convenceu, não chamar santo, se não, se dependesse de mim, eu nem citaria, nem falaria da Eva, nem do Espírito Santo, só que meu pai disse, que é necessário explicar, para não haver confusão, pelo menos, eu tenho obrigação, de morar a verdade, disse o Senhor, e eu já disse, a teus milagros, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre, o que quer dizer isto? conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre, quando tu conheces a verdade, tu te lembrarás, que eu disse, a teus milagros já, em verdade, em verdade, eu disse, repito agora, reitero, tu, quando orares, entrando no teu quarto, fechando a porta, ora o teu pai celeste, em segredo, vê o que se passa, e te abençoa, Mateus 6, versículo 6, então, se tu conheces essa verdade, então, tu não precisa, por que eu disse, se tornará livre, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livre, por que? porque daí tu aprendes, que pode orar no teu quarto, com a porta fechada, e se abre, se uma simbiose, com o pai, dormes banhado, pela luminosidade dele, a luz dele, e não, e livre, por que? não precisa mais, dar coxá, cabreta, em igreja, aí tu estás livre, livre, tu faz a tua cama, o teu quarto, ser o templo sagrado de Deus, e não precisa mais, como esses dias, eu vi pela neta aí, que o indivíduo está na igreja, e mataram ele lá dentro, quer dizer, aí tu pode rezar em casa, no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, nunca esqueçam disso, por que não ensinam essas coisas, são coisas que eles pulam, que sabem, se os donos de cabreta, soubessem, que eles sabem, que se ensinar isso, as pessoas vão dizer, eu vou obedecer a Cristo, Cristo disse para a gente, para rezar em casa, e no quarto, com a porta fechada, por que eu vou lá, me misturar, assim que fariam, se não fossem, que foram enganados, orar e vigiar, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, Mateus 24, versículo 5, e 24, nunca se esqueçam, e eles vieram, e não lamentem, o que eu sou de Jesus, e fizeram tudo isso, que eu preanunciei, tenho todas, a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos pessoal, e a próxima pergunta, é de Donald de Boa Vista. No futuro, o capitalismo, ainda vai existir, ou teremos uma nova ordem econômica? No futuro, o capitalismo, porque o termo capitalista, é um termo ideológico, assim como tem o termo comunista, socialista, etc. Muitas isto, então, o dia que não existir mais capital, não haverá mais capitalismo. Olha aí, pense bem, desde os princípios da criação, desde os primórdios da civilização, vamos raciocinar, já que ele me fez essa pergunta, e ele tira as conclusões dele, que alguém não precisa mais de casa para morar, que alguém não precisa mais de bicicleta para andar, não precisa mais de garfo para comer, você come com garfo ou com a mão? O garfo é o teu capital, já é um capital. A faca que tu gosta da tua comida, o prato que tu ama, é um capital. Tudo o que é posse, é capital. Então, o capitalismo sempre existirá, só que não será mais tão demonizado como atualmente. O termo capitalismo, assim como o comunismo, o comunismo, por exemplo, é uma fantasia, ninguém nunca vai conseguir pôr em prática a utopia do comunismo. Por quê? Porque a lei da igualdade, reitar uma vez mais, consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigual. Para não haver mais capital, então, parem-se as fábricas, fechem, que não tem mais nenhuma fábrica funcionando, parem a lavoura, ninguém mais planta nada, ninguém colhe nada, cessam-se as usinas, que produzem luz elétrica, tudo isso é capital. Então, quero que todos saibam já, que eu, na verdade, meu pai, me induziu a estudar, eu na escola pública estudei, só três anos, mas fez eu teodidata, estudar antropologia, sociobiologia, para compreender o funcionamento das coisas, e história também. Não existe, é uma fantasia acreditar que um dia alguém vai viver sem capital. E tendo capital, inclusive o capitalismo, a sociedade, tudo é a ordem, faz de quando então, tu que me ouves, primeiro, que tu tens um, digamos assim, tu tens um cavalo, também é um capital, mas tu tens que ir hoje, algum lugar no cavalo. Quando tu chega ali fora, pegar ele, alguém pegou teu cavalo, e tu vai ficar sem poder, onde tu ia. um cavalo, uma carroça, vamos voltar para o tempo antigo, que já era um capital. Então, eu vos digo em verdade, respondendo essa pergunta para ele, para todos os que quiserem me ouvir, o dia, que alguém conseguiu colocar um sapato, 34, no meu pé, o dia que eu vejo, um líder socialista, morando num casebre, igual os operários moram, eu já morei em casebre, já dormi até no cemitério, já dormi em todo lugar, na floresta, então, mas, dormi no cemitério, que era um lugar bom para dormir, onde ninguém me perturba, porque quem tem medo de defunto, não podia dormir tranquilo, muitas noites dormi no cemitério, até com os discípulos. Então, daí, é que é um lugar que quando as pessoas, lá, elas não veem a cheirem, a paciência, muito bem, então, o dia que eu ver, um líder socialista, dormir, viver, num casebre, aí, então, eu acredito, que é possível. Eu vou citar um exemplo, existe um governante da América Latina, aqui, mais precisamente, do Uruguai, a gente olha para ele, vê que ele é um idealista, mas ele é uma mandorinha, só não vai vir, não, e assim mesmo, ele não pode viver exatamente, como os operários, assim mesmo, ele tem um Fusca, segundo eu vi, e nem todos lá, tem um Fusca, entenderam, meus filhos, ele tem uma casa, um dorme, e nem todos tem, então, é uma utopia, é um equívoco, tem muitas pessoas, que estão enganadas, acreditando, que isso é viável, mas não é um viável, é uma utopia, quem, ah, alguém fazer as noites, e ele não sabe o que é a miséria, eu dormi nas favelas, no Rio de Janeiro, eu dormi na favela, na Bahia, eu dormi na favela, quero saber se os líderes, socialistas, que a perguntam tanto, sejam dormir em uma favela, eu dormi, em Salvador, eu dormi em uma favela, que era feita de, paredes, de restos de madeira, e, olha, eu saí do hotel, onde estava hospedado, jogou a favela por ordem do pai, ele disse que eu tinha que dormir lá, para entender melhor o povo, até no meu livro, livro, Despertador, está a história completa, e daí, passava, ali embaixo do estrado, onde eu dormia, ainda que o dono daquele estrado, me concedeu, mavelmente, a favela, o lugar para dormir, e quando eu dormia, passava por baixo, eu que escutava, na parede de lá, eu escutava, o que os casais, que dormiam para lá, faziam, escutava discussão, até, tinha um do outro lado, que era soldado, o que ele falava sobre, tudo eu escutava lá, então, eu dormi na favela, no Rio de Janeiro, eu dormi na favela, do São Cristóvão, entende, então, para saber que eu dormi, e não uma noite só, muitas noites, eu conheço, como funciona, a lei da igualdade, meu pai disse, que eu era obrigado, a dormir nos lugares, mais inóspitos, para compreender, nas prisões, até na prisão, na prisão mais pobre, que existe, ao capitalismo, que às vezes, o indivíduo, tem uma roupa, para se cobrir, e o outro não tem, tem um travesseiro, para botar a cabeça, e o outro não tem, na prisão, é capitalismo isso, então, capitalismo, apenas esse termo, demonizado, pode ser suprimido, por um termo, digamos assim, mais, ortodoxo, porque o termo, capitalismo, deverá, estar bem demonizado, mas ninguém, vai viver, eu quero, o dia que há, exceto, mesmo o andarilho, que eu caminhei, longe sobre a terra, aqui na América Latina, inteira, e uma boa parte, da Europa, mesmo o andarilho, sem o capital, ele não vive, que ele tem que carregar, pelo menos, um canivete, para cortar uma fruta, é o capital dele, então, não adianta, entende, então, vamos ser realistas, eu olho, anos e anos, eu fico observando, entende, as coisas, eu estudei a história, da humanidade, eu sei, como é que houve a revolução, lá em 1917, na Rússia, eu acompanho tudo, a América Latina toda, eu estive em Nicarágua, logo depois, que o governo, socialista, tomou posse, e não pude falar, em nenhuma rádio, lá, fiquei em um hotel, intercontinental, onde inclusive, tinha muita gente, que vinham lá, um hotel, que foi construído, pelo Somoza, o ex-presidente, capitalista de lá, é o Anto, o local, onde ele se reunia, eu estive hospedado, lá, e pude observar, tudo, e vi, como, eu não pude falar, em nenhuma emissora, de rádio, e em El Salvador, no hotel Camino Real, onde está hospedado, veio um comunista, e disse assim para mim, mas Jesus, Jesus era comunista, você tem que ser comunista, não, meu filho, eu não sou comunista, eu sou Cristo, entende, eu como Cristo, como, não posso, ter partidarismo, não posso, pregar, ou me submeter, a nenhuma ideologia, na luz do meu pai, que é em mim, eu amo todas as criaturas, que se movem sobre a terra, mas eu vi que ele veio com muito óleo, assim, para ter um alimento, sim, sem mais, sem menos, entende, estava no corredor do hotel, então, assim como também lá em México, em Monterrey, é que eu lembrei agora, que eu estava passando, a recepção, tinha acabado, terminou uma reunião com os jornalistas, e eu passo assim, estou passando, não demora, escuto uma voz bem forte, falar, um falando com o outro, bem forte, que é para eu escutar, um disse para o outro, não, um perguntou para mim, aí o outro respondeu, por que você se veste assim? Mas com bastante óleo, aí eu olhei para ele, quando eu ia responder, o outro já falou de lá, porque ele quer se parecer com alguém, que nós amamos muito, eu disse, olha, eu não, eu não, eu não quero fazer sempre com ninguém, eu sou, eu, o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, e tu não tem nada que me questionar, me julgar, falei bem grosso, aí o tele-ravela, o gente, você não pode falar assim com meus hóspedes, eu digo, tu volta lá para o teu cabelo, no teu lugar, que eu também sou hóspede, então fica lá no teu lugar, na sequência, eu não providenciei, já falei para as pessoas que vêm me visitar, que me levaram para as suas casas, então, todo lugar eu me encontrei, eu encontrei pessoas sempre afim, e nada conta, é só, o que eu posso fazer? Se a humanidade, se na terra nem sempre eu vou encontrar pessoas raciocinando, o que eu vou fazer? Então, eu quero dizer, claro, que eu na luz do meu pai Guilherme, eu amo todos os capitalistas, comunistas, porque eu não tenho envolvimento, eu não possuo bens materiais, eu nunca vou, possuir bens materiais, meu pai deixou bem claro, porque eu queria despojar da autoridade mística que ele me investiu, então, eu não posso nunca possuir bens materiais, aqui onde eu estou, a sede do reino de Deus, formalizar pela Sousa, podem olhar lá o estatuto, não está tudo previsto, está que nenhum discípulo meu pode ser remunerado, mas ninguém de nós aqui possui bens materiais, a Sousa é uma instituição mística, sem fins lucrativos, fundada em 1982, por ordem do artíssimo, e no estatuto dela está bem explícito, que é a instituição do reino de Deus sobre a terra, que é a ordem que veio do artíssimo, então, eu quero deixar claro, esse que me perguntou sobre o capitalismo, que é uma utopia, apenas os nomes mudam, daqui a uns tempos vão dizer que capitalismo é proprietarismo, pronto, que ele tem uma propriedade, e quer saber se alguém gostaria de ter ou não, pelo menos uma bicicleta para andar, e se tiver, é capitalista, pronto, quer saber se os que se julgam, comunista, será que não tem uma bicicleta para andar, se tem, são capitalistas, esse é o sentido etimológico da palavra, quem quiser analisar, analise bem, é isto, tenho toda a minha paz, meus filhos, Hélio, Curitiba, esta tradição do Papai Noel, é assim tão inofensiva às mentes infantis? Tradição, hoje em dia, isso é uma espécie de, vício institucionalizado, entende, então, agora tem muita gente, eu já vi pela mídia, tem muitas pessoas que estão, desgostando disso, porque as crianças, mesmo estão começando a perceber, que isso é uma bobagem, entende, e daí, com o tempo, vai se exaurir também, vocês sabiam, que na graça de Deus, está havendo uma mudança, total na cabeça dos habitantes da Terra? É, meus filhos, tem muitas pessoas que estão afrouxando o cabrinho, vejo pela mídia, tem uns 5 ou 6 países, que já estão transformando, as igrejas, em escolas, em, enfim, porque estão, e na mídia, eu vi que estão dizendo, estão dizendo que é por falta de cliente, ou seja, falta de frequentadores, entende, meus filhos, tem pessoas que estão se despertando, para o que eu falei há dois mil anos, e é vale para sempre, orar no quarto, com a porta fechada, Mateus 6, versículo 6, não, quando eles, todos, quando a humanidade toda, conscientizar-se disso, que o lugar para falar com Deus, é na intimidade, sem ninguém atropelando, atrapalhando, sem ninguém cantando músicas, estridentes, para dopar, a humanidade vai, 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 de um pouco de, liberdade consciencial, e com o tempo, plena. Fabiana, Curitiba, Rabi, os animais extintos, precisam retornar, caso eu queira ter um filho, posso ter um ser bestial, qual é a regra sobre esse assunto? Bom, nos tempos atuais, por falta de matrizes, matrizes bestiais, né, então muitos, reencarnam sim, isso é a lei, a lei da atração, a matemática, por falta de espírito evoluído, e por falta de matrizes bestiais, os espíritos, que, eram de animais, reencarnam precocemente, no corpo, no vento de uma mulher, que está grávida, e chega o dia de parir, e não tem o espírito evoluído, então, a lei da atração, traz o espírito, seu evoluído, para se acoplar no corpo, do recém-nascituro, agora, vejam bem, meus filhos, não dá para fabricar, o espírito evoluído, tu tem sua época, tu tem seu tempo, entende, então, por coincidência, por as pós-coincidências, as pós-coincidências, fala-se muito, em problema de ecologia, de animais em extinção, e os animais que vão, encaminhando-se para a extinção, os espíritos vão, obviamente, precocemente, obter um corpo carnal, do corpo de uma mulher, do corpo humano, e não raro, já nasce de uma mulher, também já nasceu assim, nessa condição, já veio, precocemente, isso é complicadíssimo, meu filho, eu já vi muita, muita gente esquentar na cabeça, com essa pergunta, minha filha, aliás, o melhor que tu tens a fazer, agora, filhinha, e todas as que me ouvirem, é lembrar do que eu falei, há dois mil anos, quando eu caminhava, em direção ao Calvário, eu disse, ai das gravas, mulher, entende Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas, para os vossos filhos, porque chegará o dia, em que bem-aventuradas serão, esteris, a idade grávida, a idade que amamentaram naqueles dias, que são esses dias atuais, então, por exemplo, uma mulher que vive em uma mansão, e ela fica grávida, aí quando nasce o filho, ela fica com aquela preocupação terrível, não sabe que hora, que vão sequestrar o filho dela, que hora, está assim, e se nasce, num peso pobre, palpério, a mãe, como sofre, umas chegam a jogar o filho pela janela, ela joga até na lagoa, até não pode andar a jogar, porque desesperada, como guardarei com o meu filho, e aquela da elite, ela se preocupa inevitavelmente, fatalmente, não sabe que hora, que alguém vai descobrir o endereço do filho dela, ou a escola que ele frequenta, para capturá-lo, e, em nome dele, arrancar, chantagear, se alguém duvida, eu me lembro, não faz mais que uma década, que um cidadão, cortaram a orelha dele, porque a família não queria dar o dinheiro, da chantagem, não faz mais uma década isto, você faz, um cidadão, parente de um cantor famoso, sequestraram ele, e como não queriam obedecer, cortaram a orelha do, quer dizer, quem é que quer, qual é a mãe que quer ver o filho nessas condições, então o melhor, primeiro, evitar, procriação desordenada, não crer nos, sem vergonhas, que combatem o controle da natalidade, o controle da natalidade, é uma coisa que o Estado tem que fazer sim, e que a mulher, a mulher é o único ser, que pode decidir, se ela quer ficar gabrona, ninguém pode decidir por ela, ela tem que pensar bastante, não, eu não estou preparada, e hoje eu vejo, pela mídia, pelas estatísticas, que as mulheres estão ficando gravadas, assim, mais pelos 26 anos, as mulheres que podem, que elas, que têm condições, que não foram estupradas, que têm uma educação, elas estão, vejo, pela mídia, por estatística, que estão procurando, engravidar só depois dos 25, entende? eu vejo, certamente, me vejo uma estatística dessa, então, elas estão começando a raciocinar, a pensar muito, antes, de tomar uma decisão, tão séria, como essa, de ficar grávida, e botar mais um ser, no mundo, quando tem mais de 7 bilhões, de habitantes na terra, 1 bilhão de famintos, né, e 1 bilhão, por as pós-consciências, 1 bilhão, que nunca tocou, numa escola de dente, de acordo, com a Organização Mundial de Saúde, tem toda a minha base. Otávio, Ibiúna, São Paulo. Bom dia, Henrique, gostaria de saber, se o senhor é a favor, ou contra a campanha, do desarmamento, financiado pelo governo federal, e se acha que os bandidos, irão entregar suas armas? Um cristão, deve obdicar, do seu direito de defesa? Eu sou a favor, desde que o primeiro desarme, os profissionais do crime, aí quando o governo, puder mostrar, pela mídia, com A e mais B, que não tem mais, nenhum deles, armado, daí, pôr e começar a desarmar, as pessoas, trabalhadeiras, os trabalhadores, ou netos. Eu conheci, pessoalmente, eu dormi muitas noites, em posto de gasolina, e conheci pessoalmente, um caminhoneiro, de Criciúma, Santa Catarina, que ele veio me contar, lacrimejando, desesperado, triste, o que fizeram com ele. Ele dirigiu uma carreta, e pegaram ele, porque eles, um dia, o profissional, sabe que o motorista, não tem arma em Porta Lula. então, é fácil, vamos lá, brisca aumentou, eu chego a pensar, se não existe a insanidade mental, nos que governam, então, qual é o problema, por que que aumentou tanto, os assaltos, os crimes, contra os caminhoneiros, depois que o governo, fez essa campanha, maciça, de desarmamento. Porque tiraram do bandido, a preocupação, que ele podia encontrar resistência. Tiraram dele. Então, um caminhoneiro, falou para mim, que prenderam o caminhão dele, levaram, amarraram ele, numa árvore, ele ficou 24 horas, amarrado numa árvore, e só voltaram para ele, e ele disseram, agora, vai embora, e não olhe para trás. Ficou sem beber, e sem comer. Nem olhe para trás. Entendeu? E, então, ele falou isso, eu vi, já pela mídia, muitos outros relatos parecidos. Eu não sei, sinceramente, eu prefiro acreditar, na falta de raciocínio, de quem faz essas campanhas, porque, se não, sou forçado a dizer, que eles têm culpa. Sou forçado a dizer, que eles são cúmplices. Se eu não considerasse, que pode ser, falta de raciocínio, falta de visão, eu estou forçado a dizer, que eles têm lucro com isso. Outra coisa, dinheiro do erário público. Dinheiro do erário público, que podia ser gasto, com hospitais, escolas, comprando armas, para destruí-las. Que ilusão é esta, de que depois, a pessoa, quando sentir, que caiu numa armadilha, que ela não vai comprar, não vai. Entende? Os governantes, no mundo inteiro, os países que fizeram, desarmaram a população, tinham interesse, sim, de manter o povo sem voz. Então, já que me fizeram esta pergunta, eu quero deixar isso bem claro, que, eu, eu sou o primeiro, a torcer, que o governo conseguisse, governar. E conseguindo governar, em, conseguindo governar, ele, eu não queria mais ver na mídia, assim, fulano, para ver ele, hoje mesmo, eu vi na mídia, hoje, hoje, por acaso, já que me fizeram esta pergunta, no Gil, uma moça no Rio de Janeiro, de 26 anos, está fresca na minha memória, porque eu vi hoje, cujo genitor disse, que ela, morte cerebral, está dentro de onde, vindo do trabalho, perigo entre bandidos, o antes passou por ali, ela levou um tiro, disse, para lá, olhar no Gil, e penso, como é que são aqueles no Gil? Está lá, para quem quiser, pronto, 26 anos, morreu, eu quero saber, o governo, eu gostaria de ver, que o governo fosse lá, e pegasse a arma do bandido, eu aceitaria, até que ele pagasse, então, o bandido, que ele comprasse a arma do bandido, pronto, mas que, fosse primeiro, do bandido, para depois, pegar a arma, do trabalhador honesto, você faz, bom, ainda, esse assunto é tão grave, eu vou falar mais uma coisa, você faça de conta, que você, é um bandido, um ladrão, faça de conta, que você é um profissional do crime, eu compreendo isso também, faça de conta, porque os meus profissionais de crime, não são meramente famintos, são pessoas estudadas, que estão, por falta de opção mesmo, muitos deles, então, faça de conta, que você é um profissional do crime, e você passa por uma rua, vamos assim, justamente dizer, uma rua, lá de São Paulo, no Morbi, tem aquelas mansões lá, entende, ou, pode ser na Gávea, no Rio, você passa, e tem aquelas mansões todas, e se você tiver certeza, que aquela casa, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, tem arma, agora, número 7, não tem arma, número 8, tem, número 9, tem, número 10, tem, eu queria saber, qual era a casa, que tu preferias assaltar, aquela, que tu tinha certeza, que não tem arma, ou aquelas, que tu sabias, que tinha arma, essa é a pergunta, que eu jogo no ar, bom, não carece, responder, quem raciocina, sabe, qual é a casa, que o bandido, para ver e assaltasse, correto, muito bem, então, meus filhos, quando o bandido, sabe que todas as casas, não tem arma, imagina o sorriso, de orelha, a orelha, que eles não davam, quando vinham na televisão, as pessoas, iam entregar as armas, por 300 reais, sei lá, por 100, sei lá, já pensou, meus filhos, que festa, que não fizeram, vendo, puxa, olha, o que mais dói, foi o depoimento, que eu tive, dos caminhoneiros, que eles me abordaram, porque eu dormia no posto de gasolina, porque eu morava num posto, num motorhome, com banheiro, numa casa, sobre a roda, eu dormia no posto de gasolina, e me relacionava com os caminhoneiros, falava com eles, me questionava, e tive a ocasião de ver o terror, eu vi pela mídia, não sei agora direito, aqui em Minas Gerais, tem uma área ali em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, eu não lembro agora o nome do setor, que os caminhoneiros não podem mais parar no posto de gasolina, já, não podem mais dormir no posto de gasolina, porque, segundo, consta ali, é garantir que se parar, eles são apanhados, quem vai de São Paulo para Curitiba, tem um lugar chamado Jatair, Cajati, que ninguém gosta de passar de noite, porque de noite lá estão os profissionais do crime esperando, que moram ali no lado da beira, e por que a polícia, por exemplo, as autoridades constituídas, não vão lá comprar as águas deles, pronto, comprando, mas nem estou dizendo para confiscar, por que não vão lá comprar, então, dá 300 reais para caramba, ali daqui, aí está o problema, eu reitero uma vez mais, prefiro crer, sinceramente, que foi um erro de cálculo, mil vezes eu prefiro crer, que seja um erro de cálculo, porque eu não quero crer, que as autoridades eleitas, por povo, constituídas, fossem fazer uma maldade dessa, com os trabalhadores, honestos, os caminhoneiros, as chácaras, tudo, entende, então, qualquer banheiro sabe onde pode, então, que pode atacar, entende, pensem nisso, meus filhos, eu não queria, quem é que fez a Bruna? Otávio. Pois é, eu, estou aqui para falar, peço a Deus, que ilumine, os governantes, que façam o possível, o impossível, para manter a segurança, a paz, a cidadania, em paz, em harmonia, eu vos quero ainda ver, eu sei que não pode ser agora, mas eu sei que quando esse mundo caótico se pintar, eu vou poder voltar a ver as pessoas andarem, sem se ter cor, eu vou a São Paulo constantemente, e vejo, me reúno com pessoas, com estudados nas universidades, nas emissoras, e vejo o terror que estão vivendo, estão com medo de tudo hoje em dia, entende, então, por quê? Porque existe uma coisa muito errada, os valores estão invertidos, eu não posso falar tudo o que sei e penso, não posso, agora, mas os valores, até porque se eu falasse, eu criaria uma confusão, então, eu sei o que eu posso falar, o limite, as pessoas não saíram mais de casa, então, é melhor não falar, e uma coisa eu sei, que o Senhor, abreviar o sofrimento, o tempo de sofrimento de todas essas criaturas, e uma vez mais, lemos, reitero, que na luz do meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo amando, sem exceção, todas as criaturas que se movem sobre a terra, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigual, peço ao Pai, a bênção agora, todos os que me ouvem, que querem e precisam participar da bênção, incluindo, os beneméritos, do reino de Deus, peço ao Pai, a bênção para todos, aqueles que estão chegando agora, mas que precisam de uma bênção, põe só as mãos assim, não assim, se você quiser se apanhar a água, tem que botar a mão assim, se você parar assim, ela desce, assim a bênção também, se você quer apanhar a bênção, põe a mão assim, não como os fariseus fazem assim, me dá Deus, me dá, não, os filhos de Deus, põe a mão assim, e humildemente, eles servem a bênção do Senhor, agora, eu vou pedir apoio, O Pai, eterno, inefável, Deus inexpalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto no qual Teus ares temíveis, Tu não descobre, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é Tua glória, para Tua sempre, o Pai, que a paz seja por todos. Uma coisinha só, filhos, na hora que me lembrei, perceberam que o mundo não acabou, que eu estou aqui nos dias, perceberam que tudo o que eu falei na mídia, tinha sentido, perceberam, meus filhos, o mundo não acabou, só para aqueles que morreram, conforme eu disse. Olha, eu fiquei impressionado, com o número de pessoas, que construíam, que viajaram, que gastaram, oportunas para se refugiar, tem buracos inóspitos. Não, meus filhos, confio no Senhor, que só Ele é que sabe o meu, o Seu, o Vosso destino. Tenho toda a minha paz, até sábado. Uma excelente semana a todos, e até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.